Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Acidentes com motocicletas lideram o ranking no estado do Pará. Verão amazônico registra alto número de queimadas. Mês de agosto será a conta de energia elétrica com bandeira tarifária vermelha. O caso do pequeno Arthur em Altamira. A primeira parcela do 13º salário será liberada em agosto. Mercado de cosméticos cresce a cada ano. Chope, uma invenção antiga que vem ganhando cada vez mais inovação. E no bate-papo musical de hoje, o ritmo da banda Mandacaru. Hoje é sexta-feira, 28 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre acidentes com motocicletas. Entre os anos de 2014 e 2016, os hospitais públicos paraenses, que são referências em traumatologia, realizaram mais de 35 mil atendimentos a pacientes vítimas de acidentes de trânsito. Destes, 40% envolvidos em acidentes com motocicletas. Um problema que já é considerado questão de saúde pública. Quero andar de moto até morrer. Mas não quero morrer andando de moto. É esse o lema do programa Direção Viva, que pretende alertar os motociclistas paraenses sobre os impactos causados pelos acidentes de moto. Sérgio tem a moto como uma paixão. Ele faz parte do grupo de motociclistas Araras do Asfalto. E já sofreu um acidente. Esse meu acidente, na verdade, eu trabalho com trânsito. E eu palestro cursos de direção defensiva. Mesmo sabendo do que fazer, a emoção vem em primeiro lugar. Então, para não atropelar o cachorro, eu tive que desviar. E nesse desvio, fui ao chão. E, claro, as mãos vão no chão. E fez uma alavanca e aí eu tive uma fratura interna. Fui para o hospital, mas nada grave. Apenas 21 pontos, mas tranquilo. Para o diretor do Hospital Metropolitano, referência no atendimento das vítimas de trânsito, os acidentes de moto são um problema de saúde pública, que trazem grande impacto, inclusive, à economia do Estado. E esse atendimento hoje, em média, nos custa, ou custa para a sociedade, por se tratar de um hospital público, em torno de R$ 12.600,00, em média, por internação. Se a gente pegar isso frente ao volume de pacientes que nós atendemos por ano, em 2016, uma estimativa geral, isso aí deu em torno de R$ 41 milhões, gasto somente com vítimas de acidente de trânsito. A gente costuma dizer que isso é uma coisa, digamos assim, totalmente prevenível, não em sua maioria, mas bastante prevenível. E esse recurso bastante expressivo, logicamente, poderia estar sendo investido em outras coisas. Dos R$ 41 milhões por ano, ele representa aí alguma coisa na faixa de uns 40% do nosso custo. É muita coisa. Os acidentes geram também problemas sociais. Se a pessoa fica parapérgica ou tetraplérgica de uma lesão dessa, que é muito comum fazer pelo acidente de moto, essa pessoa vai acabar com sua família. Porque se ele está tetraplérgica em cima de uma cama, alguém vai ter que tratar dele. Quem vai tratar? A esposa. Se ela trabalha, vai ter que largar o emprego para cuidar dele. A criança que está no colégio vai ter que largar o colégio para sustentar a família, porque acabou a fonte financeira da família, que era o motociclista. Então você vai ver que vai haver uma desestruturação familiar. E ninguém mostra isso em campanha, ninguém fala nada sobre isso, mas realmente é uma coisa que pesa muito. Se você for no Metropolitano e conversar com as pessoas que estão fazendo ambulatório, a maioria deles estão passando necessidade. Só o Hospital Metropolitano, na região metropolitana de Belém, já atendeu neste ano 853 vítimas de acidentes de moto. Realidade que pode ser evitada com a triade. Melhor qualidade das rodovias, prudência do motociclista e veículo com revisão em dia. Cabe ao motoqueiro respeitar as leis de trânsito e utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual. O uso dos EPIs diminui 40% a 60% o agravo das lesões. Só para você ter uma ideia, o capacete é como se fosse uma caixa. E dentro da caixa tem um ovo, que é o nosso cérebro. Quando você bate na caixa, você olha e a caixa não quebrou. Mas o ovo dentro da caixa se chocou. Quando você abre, o ovo está quebrado. A nossa cabeça é a mesma coisa. O trauma que ia diretamente no crânio é passado para o capacete e dissipa a energia cinética no capacete. O que significa que aquela lesão que é direta e ia chocar o cérebro lá dentro e ia estourar o cérebro, sangrar, que é o hematoma, não vai ser produzido porque o capacete protege. Então, a nossa fala não é para a obrigatoriedade do uso do capacete, e sim a conscientização do uso do capacete. Por que ele tem que usar e quais as lesões que podem ser evitadas. Não só o capacete, como a luva, como a cotoveleira, como o protetor torácico, como a joelheira e as botas. E até a jaqueta, que é uma pedra da gente. Se eu caio e me arranho no chão, este arranhão que deveria ser na minha pedra, passa para a jaqueta e com isso me protege. Um grupo de taxistas bloqueou no início da manhã desta sexta-feira, das férias de julho, a PA 136, em Terra Alta, no nordeste do Pará. A rodovia estadual dá acesso às praias bastante procuradas pelos veranistas, como Marudá e Algodual. Segundo os manifestantes, o protesto é contra as multas que a categoria vem recebendo por levar passageiros a municípios vizinhos, o que seria proibido. Taxistas de Terra Alta, Curuçá e de outras cidades participam da manifestação. E a superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Amapá informou que alguns serviços serão limitados mediante a redução nas verbas de investimento, que chegam a 44%. Segundo o órgão, nenhum dos dois postos no Estado, o de Macapá e o de Iapoc, será fechado. Mas a proposta de uma terceira unidade no município de Tartarogalzinho terá que ser suspensa por falta de dinheiro para a construção. Além disso, haverá limitação em rondas nas rodovias federais para economia no custeio com viaturas e combustível. Outro ponto levantado será redução no horário de atendimento ao público, que será limitado a quatro horas por dia, de oito às doze horas. A partir de agosto, a conta de energia elétrica deve ficar mais cara por conta da falta de chuvas. A bandeira vermelha vai encarecer a conta de energia em 5%. A conta de luz deve ficar mais cara para o brasileiro a partir de agosto. Devido à falta de chuvas, os reservatórios de água das principais usinas do país, no sudeste e centro-oeste, que atende 70% de todo o sistema, voltaram a secar em julho, indicando que a cobrança extra à bandeira vermelha deve voltar. O impacto disso na nossa conta vai ser um aumento de 0,03 centavos por kilowatts hora, e isso representa cerca de 5% de aumento na conta de energia. A evolução das cores da bandeira tarifária indica que o custo de produção de energia no país aumentou nos últimos meses. Isso está relacionado com a chuva abaixo do previsto, o que acaba reduzindo o armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas. Quando isso ocorre, aumenta a necessidade de uso de energia, gerada por termoelétricas, que é mais cara que a das hidrelétricas. Por isso, sobe a cobrança extra da bandeira nas contas de luz. O primeiro mês de verão amazônico já registrou muito mais focos de queimadas do que o esperado. Foram 3.066 focos em todo o estado até agora. O município de Altamira lidera o ranking. Em 27 dias, o índice de focos de queimada já foi quase três vezes maior do que o esperado. O Centro Integrado de Monitoramento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado previa 1.200 focos de calor em julho, mas já registrou 3.066. Ocorre devido ao estabelecimento da massa de ar seco sobre o centro-oeste do Brasil, pegando desde a posição centro-sul do estado do Pará. Essa massa de ar seco é comum para a época do ano e, com isso, favorece a estabilidade atmosférica, proporcionando céu claro ao longo do dia e, no máximo, nuvens espaças. Essa massa de ar seco provoca movimentos subsidentes de ar, que inibem a formação de nuvens. Com isso, você tem baixos índices de umidade relativa, altas temperaturas do ar, que podem chegar a 35 até 38 graus Celsius. Essa estabilidade atmosférica dificulta a ocorrência de chuvas. Você tem cidades ali no sul do estado do Pará, que desde o dia 1º ainda não registrou chuva. Essa combinação de alta temperatura, baixa umidade e ausência de chuva fez com que a cidade de Altamira fosse a líder do ranking. Em seguida, vem os municípios de São Félix do Xingu e Acará. A tendência é que o mês de agosto seja ainda pior. Em agosto, a tendência é intensificar essa massa de ar seco. No mês de julho, a gente esperava, no máximo, 25 milímetros para o centro-sul do estado do Pará. E agosto, com base na climatologia, no máximo, tem regiões que, no máximo, 10 milímetros. Essa imagem ajuda a entender como se dá um índice de focos de queimada aqui no Pará. Se pegarmos, por exemplo, o mapa do último dia 26, a última quarta-feira, é possível perceber que dos 479 focos, 61% ocorreu em áreas de floresta densa. Estes mapas são enviados diariamente em boletim que é gerado aqui, no Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, e é encaminhado para a Defesa Civil. Nosso boletim tem uma série de informações importantes para a Defesa Civil, desde onde estão acontecendo esses focos em áreas de floresta primária, em áreas de floresta próxima da cidade, em áreas protegidas, estaduais, federais e em terras indígenas. Subtenente Delgado, Corpo de Mobilidade do Estado do Pará, Agrupamento Marítimo Fluvial. Minha dica de segurança para hoje em piscinas e praias é, quando o bombeiro estiver na beira da praia ali, o guarda-vida, se avistar o guarda-vida, você, banista, fique nas proximidades ali do bombeiro, do guarda-vida, porque quando você fica nas proximidades do bombeiro, você e a sua família, você vai ficar mais seguro, porque qualquer coisa que venha a acontecer, qualquer incidente, o bombeiro vai estar mais próximo de você para tentar lhe ajudar. Quando o bombeiro lhe chamar, se você estiver nadando para fora, nadando para sair um pouco da borda, da beira da praia, o bombeiro vai lhe chamar e você obedeça ao bombeiro. Ele está ali para fazer a sua segurança, a segurança da sua família. Ele está ali para que não deixe causar nenhum acidente a você, a sua família e a você, banista, que está veraneando, está aproveitando as suas férias. Então, fica aqui a dica de segurança para hoje. E agora vamos falar de saúde. Nos últimos três anos, a Secretaria de Saúde do Acre identificou 350 novos casos de hepatite B no Estado e os casos novos do tipo C chegaram ao número de 130 no mesmo período. Já este ano, no primeiro semestre de 2017, 102 pessoas adquiriram o vírus da doença tipo B e mais 29 do tipo C. E este mês foi dedicado a reforçar a importância da prevenção e combate às hepatites virais. E esse é o foco da campanha Júlio Amarelo, que está nas unidades de saúde de todo o Estado do Acre desde o início do mês. A meta, na verdade, é 95% de cobertura vacinal. No ano passado, o Estado recebeu mais de 249 mil doses de vacinas para a prevenção da hepatite viral tipo B. Desse total, mais de 55 mil doses foram acessadas pela população. A família do pequeno Arthur Leverguini ganhou mais uma batalha na luta em defesa dos direitos do pequeno. Após conseguir na Justiça o direito de cuidar do garoto em casa, a família precisou esperar a análise do recurso impetrado pelo Estado que, na última semana, acabou negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Agora, começou de novo a contagem regressiva para que a família vá para casa com o menino. Com a decisão, o Estado precisa manter o prazo que havia sido estipulado pela Justiça em Altamira e providenciar a transferência do menino para uma UTI em casa. Mais essa vitória, nessa luta toda, nessa batalha que a gente está de retirar o Arthur. O juiz tinha dado uma decisão judicial de tirar ele daqui do hospital para casa, mas o Estado recorreu para o tribunal em Belém. Então, a desembargadora agora confirmou o que o juiz tinha decidido aqui em primeira instância, confirmou a retirada dele. Então, novamente, os prazos começam a correr para que a gente consiga, de fato, retirar o Arthur para casa. Segundo a decisão, a família cumpriu com todos os requisitos exigidos para que a criança pudesse ser transferida para casa. Há dois meses, eles tiveram que procurar um imóvel que tivesse condições de atender o menino e receber os equipamentos que serão necessários para o seu tratamento. O Estado havia recorrido da decisão e conseguiu paralisar os prazos estabelecidos pela Justiça. Com a nova decisão, agora não há possibilidade de recurso. O mais importante na saída do Arthur é ele ter estabilidade para sair. Então, ele ter condições de viver em domicílio. Isso era uma grande preocupação que eu tinha como pai de como é que se ele tinha condição. Foi onde eu fui buscar outras pacientes que estavam vivendo da mesma forma que o Arthur, em ventilação mecânica, em marca passo e vivendo em domicílio. Como é que essas pessoas estavam vivendo em domicílio? Então, a gente viu com o lado de especialista que o Arthur tem condições. Daí a gente foi, quanto isso vai custar, quanto isso de fato vai custar para ele em casa. Nós vimos que nós não temos condições de bancar esses custos. Foi onde a gente recorreu para que o Estado arcasse com esse custo. Arthur ficou conhecido mundialmente após uma campanha divulgada na internet, onde a família e amigos criaram uma corrente em favor da saúde do pequeno. Na busca por recursos para custear o tratamento, a campanha foi ganhando adeptos famosos e o nome de Arthur Leverguini se transformou em uma mensagem de solidariedade. Vítima de uma lesão na coluna, após uma queda, o garoto sobreviveu e hoje, preso a uma cama de hospital, luta com todas as forças pela vida e pelo direito de ser uma criança. Após uma série de denúncias e uma forte recaída de Arthur, a família conseguiu que ele fosse transferido da UTI para um quarto, onde passou a receber visitas e mudou completamente de ânimo. Todas as tardes, ele sai do quarto e dá um passeio pelo pátio do hospital, sempre acompanhado de amiguinhos e de pessoas que ficaram sabendo de sua história através da internet. A gente está há quatro meses fora da UTI, a gente está nesse ambiente que é um quartinho para ele, onde tem as coisinhas dele lá e a gente tem conseguido manter ele bem animado e tem os passeios de todo dia, então todo dia, cinco horas da tarde é o passeio. As visitas são uma diversão. Ele brinca e recebe muitos presentes, como toda criança. Em um vídeo divulgado pelos pais, Arthur aparece trocando de roupa e dizendo ao pai que foi acordado antes do tempo. Ele acordou ainda agora, foi? Forçadamente. Nesse outro vídeo, ele toca flauta, uma das atividades que mais tem animado os dias do pequeno Arthur. Sol, sol, nasce, sol, nasce, sol. Ai, que final lindo! Beijo, pessoal! Seja comendo um bolo com a mãe ou brincando no pátio com um amiguinho, Arthur tenta levar uma vida normal, mas nem sempre é possível. A demora na transferência do pequeno Arthur para casa está prejudicando a vida do menino. Em agosto, ele completa dois anos de internação e seis longe da escola. Apesar de ainda não poder frequentar uma sala de aula, o garoto poderia receber a visita de um professor aqui mesmo no hospital para ministrar as aulas. Mas a falta de uma declaração expedida pelo hospital impediu que um professor do município viesse aqui para dar aula ao garoto. A família prefere não tocar no assunto. O foco agora é a mudança para a casa e o início de uma nova vida para o pequeno Arthur. E essa é a urgência que a gente quer tirar ali para casa, para que ele não corra mais esses riscos, né, de estar dentro de uma unidade hospitalar e também estar com a convivência com toda a família. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição a primeira parcela do 13º salário será liberada em agosto. Mercado de cosméticos cresce a cada ano. Shopping, uma invenção antiga que vem ganhando cada vez mais inovação. E no bate-papo musical de hoje, o ritmo da banda Mandacaru. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora sobre economia. A primeira parcela do 13º salário será liberada em agosto. Aqui no Pará, algumas empresas privadas já efetuaram o pagamento. Outras devem fazer nos meses de outubro ou novembro. Mas diante do atual cenário econômico, a orientação é colocar tudo na ponta do lápis. Planejar nunca vai sair de moda, principalmente quando o assunto é dinheiro. Saber controlar os gastos deveria ser matéria do curso primário. Afinal, ter noção do quanto se ganha e como se gasta é uma forma de não deixar as contas extrapolarem. Para os trabalhadores que recebem 13º ou qualquer dinheiro a mais, vale algumas dicas. Poucas pessoas costumam colocar no papel todos os itens que julgam necessários e avaliar a relação disso com a sua receita. Ora, em nenhuma família, nenhuma empresa, nenhuma organização pode avançar com o desequilíbrio entre receita e despesa. Então, o primeiro passo é esse. Porque quando a gente faz a lista, e eu mesmo já faço isso, quando você faz a lista no papel do que você tem para pagar, você ganha consciência, muitas vezes, de que você está assumindo dívidas que você não precisaria ter assumido. Que você contraiu compromissos porque você consumiu coisas que você não precisava. Então, o primeiro passo é você tomar consciência de tudo o que lhe gera despesa e tudo o que lhe gera receita. De acordo com o Serasa, atualmente, o Brasil conta com mais de 63 milhões de inadimplentes. Desses, 62% dos consumidores já negativados têm mais da metade da renda familiar comprometida com dívidas. E 32% apontaram o desemprego como causa de inadimplência. Mas por que se gasta mais do que se ganha? Muitas vezes, a gente não vê a propaganda da televisão de maneira crítica, de maneira refletida. E passa a absorver demandas que não são suas. E passa a estabelecer despesas com isso. Então, vou dar um exemplo muito claro que eu trabalho em sala de aula. A pessoa nasceu com cabelo crespo. Mas a televisão diz que bonito é cabelo liso. Aí, Deus fez ela com cabelo crespo, perfeita, e ela vai comprar alisador para ter cabelo liso. É uma despesa que ela não precisaria ter. Então, esse processo psicológico tem uma consequência óbvia na economia. Ora, por que alguém gasta mais do que possui de recursos? Se não for por um certo, uma certa ansiedade, um certo desequilíbrio emocional, que afeta todo mundo. Ninguém está isento. Eu não estou julgando. Eu estou dando uma dica aqui de que, sem enfrentar este problema, sem enfrentar e fazer essa reflexão, a gente não vai conseguir superar os problemas da superendividamento que tem hoje. A Prefeitura de Belém determinou o aumento da frota de ônibus em direção às ilhas de Mosqueiro e Outeiro a partir de hoje, para garantir vagas aos veranistas no último final de semana de julho. Para Mosqueiro, além dos coletivos que já realizam viagens, serão disponibilizados mais 91 veículos. Para Outeiro, será reforçado com 60 veículos, além dos 20 regulares, chegando ao total de 80. Para hoje, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém determinou o reforço para Mosqueiro em 10 veículos. No sábado, o reforço será de 30 veículos e no domingo, 35 ônibus. O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 5,00 e todas as gratuidades previstas em lei estão asseguradas. Apesar da crise no país, o mercado de cosméticos cresce cerca de 1% ao ano. Isso porque o consumo desses produtos aumentou. O Brasil, por exemplo, já é o maior consumidor mundial. Dinâmico por natureza e movido por constantes pesquisas e inovações de produtos, ele é um diferencial entre os demais setores industriais. Nos últimos 20 anos, o mercado de cosméticos apresentou um crescimento médio próximo a 11,4% ao ano. Passou de um faturamento de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 42,6 bilhões em 2015. Nessa empresa familiar, o crescimento foi visível. principalmente do brasileiro e o paraense gostam de andar bem, com uma boa aparência, tanto na parte estética quanto também na perfumaria. Gostam de andar perfumado. O paraense, o público paraense é um público que gosta muito de andar perfumado, de andar cheiroso. Então, e as nossas ervas, o nosso potencial da Amazônica, as nossas plantas aromáticas tem todo esse potencial e a gente precisa explorar. Esse crescimento do setor de cosméticos tem um diferencial. Uma pesquisa internacional aponta que a busca por produtos naturais se tornou uma febre. Em todos os mercados do planeta, a linha natural é a preferência do consumidor. De acordo com os dados, seis em cada dez consumidores preferem produtos naturais ainda que o custo seja maior. Nós adquirimos as matérias-primas, geralmente os princípios ativos, aquelas substâncias que vão exercer uma função na fórmula daqui da Amazônia. Que substâncias são essas? Que produtos são esses? São os óleos da Amazônia, que são obtidos de sementes oleaginosas da Amazônia, como o Buriti, como a Andiroba, como a Castanha do Pará, Pracaxi, Patauá e outras mais. Então, adquirimos aqui mesmo no Pará. Também temos as plantas medicinais como o Amor Crescido e as aromáticas como a Priprioca, o Pati Chuli. Então, todo esse arsenal de matérias-primas da Amazônia a gente utiliza. Mas o sucesso dessa fábrica não se deve apenas ao crescimento do mercado nos últimos 20 anos, mas sim há cerca de 100 anos com um italiano chamado Francisco Filizola. Foi em meados de 1914 quando o meu avô Francisco Filizola, ele italiano, farmacêutico, ele veio foragido com aquela leva que veio aqui, foi foragido, né? Ele veio para a Amazônia, situou-se lá. Então, como ele era farmacêutico lá, ele viu aquele potencial imenso da Amazônia, começou a aprimorar o conhecimento dele com a matéria-prima da região. E ele começou a escrever, escrevia as formulações e ele não comercializava, ele dava para as pessoas, os ribeirinhos, os amigos, os vizinhos e assim fazia uma troca de produtos, um dava uma coisa, outro dava outra coisa. Foi a filha dele, já a segunda geração, depois dele falecido, que começou a aprimorar Isabel Filizola. Sônia é a terceira geração e Dâmaris a quarta. O amor começou na infância e se transformou em profissão. Quando eu era pequena, eu vinha para a empresa e corria pelos corredores da empresa e via as moças embalando os sabonetes, e eu achava aquilo mágico, assim. Aí eu, não, eu também quero. Aí eu começava a embalar, via as moças envasando as colônias, sentindo aquela fragrância na empresa toda. E aí eu pensei, quando eu crescer, eu vou querer fazer, fazer esses perfumes, fazer esses sabonetes. Estudei farmácia justamente para saber a composição das matérias-primas, que matéria-prima interage com outra e que o resultado não é muito bom, ou que matéria-prima interage com outra que potencializa o resultado, né? Também com cuidado para os riscos da saúde do consumidor, para não causar nenhum dano na pele do consumidor. A expectativa é que as gerações futuras mantenham viva a tradição de cosméticos nascidas às margens do rio Juruá com seu Francisco Filizola. E se depender de Letícia, vai manter. Sim. O que é que você quer fazer? Chear colônia. E já tem 100 anos de história, mais de 50 de mercado, e quantas e quantas e quantas e quantas empresas têm nascido e morrem com 5 anos conforme a estatística do SEBRAE. Muitas nem chegam a 5 anos. Então, eu tenho um orgulho muito forte no coração e eu gostaria de ver o crescimento dessa empresa, nem que seja familiar mesmo, mas prosperar. E agora vamos falar de educação superior. As inscrições para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES encerram hoje e segundo o Ministério da Educação serão oferecidas 75 mil contratos de financiamento de cursos de ensino superior em faculdades particulares. As inscrições podem ser feitas no site do FIES até hoje. O Ministério da Educação divulgou também em uma página a lista de instituições participantes no site www.cisfiesportal.mec.gov.br. Você sabia que você pode ser padrinho ou madrinha afetiva de uma criança em situação de abrigo? O programa de apadrinhamento Conte Comigo está com inscrições abertas. Mayra Leal tem mais informações. O programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes Conta Comigo já existe desde 2014 fazendo esse trabalho de apadrinhamento de crianças de Belém e da região metropolitana. Eu estou aqui com a Rosana Barros que é assistente social da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Pará e que vai nos falar um pouco mais sobre como é esse programa. Rosana, obrigada por conversar conosco. Para começar a nossa conversa para a gente entender como funciona o apadrinhamento dessas crianças e adolescentes. O programa de apadrinhamento Conta Comigo funciona oportunizando a crianças e adolescentes a convivência familiar por meio do apadrinhamento afetivo. Então, para você se tornar um padrinho ou uma madrinha, primeiramente, você precisa participar de um curso de preparação para o apadrinhamento cujas inscrições já estão abertas. Explicar qual é a diferença de ser um padrinho e de, por exemplo, uma adoção. Bem, o padrinho ele é uma referência afetiva. Ele não vai, embora ele seja essa referência afetiva, ele não é o pai, não é a mãe e nem vai se tornar pai e mãe. Muitas crianças, inclusive, podem, que estão no programa, podem retornar para suas famílias de origem. Na vida de uma criança cabem muitos papéis ser filhos, ser sobrinho, ser neto e ser afilhado. Então, o padrinho ou a madrinha será essa referência afetiva que vai contribuir para o desenvolvimento integral dessa criança por meio de uma convivência mais estreita, orientando, apoiando, construindo um vínculo afetivo com essa criança e com esse adolescente. Então, esse padrinho, essa madrinha, ele deve fazer o quê? Visitas a essa criança? Deve levar aquela criança para passear, por exemplo? Isso. Ele assume o compromisso afetivo e, logo, o compromisso afetivo requer uma convivência. Então, o padrinho deve visitar pelo menos a cada 15 dias o seu afilhado no serviço de acolhimento depois que a convivência estiver mais estreita, que eles já se reconhecerem como padrinhos e madrinhas e afilhados. Ele pode passar finais de semana com esse padrinho, com essa madrinha, passar as férias escolares. Esse padrinho e essa madrinha podem ajudar nas atividades escolares, nas reuniões escolares. Então, ele vai ser mesmo essa referência, esse apoio no processo educativo dessa criança e quando se trata de adolescente, mais ainda contribuindo para a construção da sua autonomia. A gente considera extremamente importante porque nós somos seres sociais que precisamos nos sentir afetivamente amados, queridos. Então, o padrinho, a ideia é que ele seja essa referência e tenha um olhar individualizado para uma criança, para um adolescente que vive numa relação mais coletiva dentro de um serviço de acolhimento. Rosana, qualquer pessoa pode ser um padrinho? Existem critérios para participar do programa? Sim, existem critérios. Você precisa ser 23, ter 23 anos, ter 16 anos de diferença da criança a ser seu afiliado. Você pode ser solteiro, pode ser casado, mas você será padrinho ou madrinha de apenas uma criança para dar esse olhar individualizado. Não pode ter nenhum processo, responder a nenhum processo principalmente que envolva maus tratos em relação a crianças e ter principalmente disponibilidade de tempo e de afeto para esta criança, para esse adolescente. Esse padrinho, ele pode, ele não pode ser também cadastrado na lista de adoção? É isso? Por que isso ocorre? A pessoa realmente não pode estar no Cadastro Nacional de Adoção. Por quê? Porque a pessoa que está no cadastro, ela quer ser mãe e quer ser pai. O coração dela está envolvido nesse projeto de se tornar mãe, de se tornar pai. E a criança, essa criança, esse adolescente, o que a gente está buscando é uma referência, é um padrinho, uma madrinha, porque ele pode já ter uma relação com seu pai, com sua mãe. Então, nós não estamos buscando pais, mães para essas crianças, estamos buscando uma referência afetiva, um padrinho, uma madrinha. E o programa Conta Comigo está com inscrições abertas. O que é necessário para se inscrever? A gente diz que é bem simples, basta entrar no www.tjpa.jus.br barra Conta Comigo, registrar o seu interesse lá. Lá você vai receber um e-mail confirmando a sua participação na palestra de orientação inicial que vai ocorrer no dia 12 de agosto, de 8 às 12 horas, onde a gente vai explicar com detalhe o que é ser padrinho, o que é ser madrinha, qual o seu compromisso. E nessa orientação inicial você decide se continua ou não no programa a partir das orientações que ela vai receber. Então ela tem três encontros presenciais e o resto você vai fazer à distância, pela internet mesmo. Após esse curso, aí vai haver um estudo para ver qual é o seu perfil, qual tipo de criança seria mais adequado para você se tornar um padrinho e uma madrinha, depois uma aproximação e por fim a celebração do apadrinhamento. Tá certo, Rosana. Muito obrigada por conversar conosco, obrigada pelas informações. Então fica aí a dica. Quem sentir despertado no seu coração a vontade de apadrinhar uma criança ou um adolescente pode participar do programa de apadrinhamento Conta Comigo. É só se inscrever até o dia 9 de agosto. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense a previsão é de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 34. Em Santarém, oeste do Pará, a previsão é de tempo nublado. Chuvas podem acontecer ao longo do dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34. Em Rio Branco, no Acre, o sol aparece encoberto por muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima em 36. E agora vamos falar de doação do sangue e é bom sempre lembrar a Fundação Hemopa está convocando doadores com urgência devido a baixa no estoque de sangue do Hemocentro. O órgão dispõe de micro-ônibus para caravanas solidárias que podem ser agendadas na gerência de captação de doadores. Todos os tipos de doadores voluntários podem procurar o Hemocentro para reestabelecer o estoque, que enfrenta uma situação crítica com a redução de 50% do número de coletas que abastecem a rede hospitalar do Pará. São mais de 200 hospitais e centenas de pacientes internados que precisam de sangue. A maioria deles necessita de transfusão de sangue para sobreviver ou para melhorar a qualidade de vida. A maior necessidade é do tipo O negativo. Podem doar sangue pessoas com boa saúde que tenham entre 16 e 69 anos e pesem acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documentos de identidade original com foto além de estar bem alimentado. A Fundação Hemopa fica na Travessa Padre Eutíquio bairro de Batista Campos e a estação de coleta Hemopa Castanheira no térreo do Pórtico Metrópole localizado na BR-316. As coletas são feitas entre 8 e 18 horas. E agora nós vamos falar do sírio de Nossa Senhora da Conceição que será realizado em novembro em Santarém no oeste do Pará mas as homenagens para a padroeira dos santarenos deve iniciar neste domingo dia 30 de julho. Isso porque a imagem visitará mais de 2 mil locais entre residências hospitais escolas empresas e igrejas por um período de 4 meses. A coordenação da festa está recebendo solicitações para a peregrinação da imagem e as famílias que possuírem interesse ainda podem se inscrever. Segundo a coordenação já existem 2 mil lugares inscritos para a peregrinação e não existe limite de inscritos. A previsão é para que 2.500 visitas aconteçam e para realizar a inscrição os interessados devem entrar em contato pelas redes sociais ou via telefone e o telefone para ligação ou mensagem de texto é 9 aliás 93 que é o código diário 99155 9009 O calor de Belém está cada vez mais intenso para amenizar a temperatura tudo é bem-vindo água, sombra e até um chope uma invenção antiga que vem ganhando cada vez mais inovação com o chope gourmet. Mousse de maracujá prestígio paçoca caputino chocolate meio amargo e até ninho com nutella pode parecer que não mas esses são sabores de chopes dos mais tradicionais aos mais gourmetizados os chopes sempre foram preferência nos gostos dos paraenses principalmente nesse calorzão mas não é só para consumo que os chopes ganham espaço Elka e o marido viram neles a oportunidade de melhorar a renda de casa Iniciou a partir da necessidade de complementar a renda que somente a renda do meu marido não estava dando e eu por ficar em casa cuidando do filho resolvi iniciar a produção do chope para vender em casa mesmo e complementar a renda O que era para ser uma renda extra em casa se transformou em um grande negócio só para se ter uma ideia esse casal vende por dia cerca de 50 chopes e em quase dois meses e meio de funcionamento da empresa eles conseguem vender uma média mensal de 1.500 unidades A gente pensou que ia ser pouco até pela inexperiência que a gente foi adaptando aos poucos as receitas mas deu muito certo as pessoas começaram a pedir mais e a produção foi aumentando cada vez mais e aí está se tornando o sucesso que é hoje Mas não basta só vender o sucesso do negócio depende também do empreendedor A qualidade do nosso produto a gente sempre busca no mercado os melhores produtos a gente não economiza na qualidade e na quantidade porque eu acho que a gente cobra um preço justo e o cliente merece tanto a qualidade quanto a quantidade dos produtos que a gente usa Trata o cliente como a gente gosta de ser tratado em qualquer lugar que a gente vai trata com muita educação de conversa a gente sempre procura perguntar ao cliente após a compra se ele gostou alguma crítica para ser feita porque eu acho que é importante que a crítica tende a melhorar a qualidade a gente sempre está aberto a críticas de pergunta gostoso achou muito doce achou sem gosto como está está no ponto está perfeito Usar as redes sociais também foi uma grande sacada hoje em dia a rede social facilita a divulgação é um meio barato então a divulgação não tem limite muito mais do que o próprio boca a boca além de vender cliente por cliente o casal já firma parcerias parceria também é muito importante porque a rede social divulga a imagem e a parceria ela vai divulgar um pouco da qualidade porque os clientes que experimentam vão poder falar realmente se gostaram ou não então essa parceria ela é muito muito importante para a gente O Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará a UFPA abriu as inscrições para o processo seletivo para o curso livre de música aqui em Belém são disponibilizadas 160 vagas para 14 cursos diferentes o período de inscrição segue até as 17 horas do dia 1º de agosto as aulas começam no dia 21 do mesmo mês as inscrições para o processo seletivo deste ano devem ser realizadas apenas pelo preenchimento online do formulário e as pessoas que preencherem os requisitos estipulados no edital do processo serão homologadas o resultado das homologações será divulgado no dia 5 de agosto mais informações estão disponíveis no edital de seleção até domingo sim estação exibe a comédia nacional um tio quase perfeito que conta a história de Tony que passa a cuidar dos seus sobrinhos as sessões são sempre as 4 horas da tarde e o cinema aceita meia entrada os amantes do rock vão poder curtir uma balada em mais uma edição do projeto Rock na Orla dessa vez a banda Acorda Alice apresenta sucessos autorais e canções consagradas nacionalmente é a partir das 6 da tarde em normazém 3 da Estação das Docas a entrada é franca a atriz Esther Sá apresenta neste domingo a contação de história Nina Brincadeira de Menina será às 16 horas na Livraria Saraiva a história é uma homenagem a todas as crianças e é também uma forma divertida de falar sobre o Cílio de Nazaré e o nosso bate-papo musical desta sexta-feira será com o grupo que traz o ritmo dançante do forró Caroline Guimarães conversou sobre música, ritmo e o trabalho do grupo Mandacaru a gente conversa com a banda Mandacaru Forró do Norte aqui ao meu lado está o Cílio Soares também o Diogo Rezende e o Luiz Bola Cílio vocês começaram há pouco tempo conta um pouquinho como foi a formação dessa banda isso, isso a estreia do Mandacaru e o Forró do Norte foi no dia primeiro de abril lá no Fiteiro dia da mentira e esse projeto é um projeto que eu já trago desde quando eu morei no Rio de Janeiro que eu ia sempre num forró lá chamado Forró da Praça do Mercado que era na Praça 15 e quando eu voltei a morar em Belém sempre tive vontade de montar esse grupo aí encontrei com o Diogo convidei o Diogo convidei o Bola montamos chamei o Paulito baixista e o Pedrinho que são a formação do grupo na bateria e aí montamos um repertório só de músicas assim que pouco se ouve tocar em Belém até porque não tem tantos espaços para tocar o forró atualmente inclusive por isso o projeto o forró do norte A banda é pouco conhecida mas inevitavelmente o forró assim como muitos ritmos fazem parte também da nossa cultura e a ideia o projeto é que seja forró o ano inteiro e isso como diria Dominguinho forró tinha que ser segunda, terça, quarta todo dia dia de forró e assim que o Mandacaru e o Forró do Norte estão com essa ideia de fazer forró o ano todo estamos aí a gente estava fazendo poena no fiteiro e assim outras festas então nós vamos continuar fazendo forró beleza quem gosta de forró fique sabendo que tem um grupo que vai ficar tocando forró segunda, terça, quarta aqui, sexta, sábado e domingo fica a dica né e é um grupo formado por grandes músicos por grandes nomes aqui ao meu lado está o Diogo Rezende Diogo vocês colocam que mistura o tradicional e o inovador também nesse grupo verdade a gente faz uma coisa bem atlética e a gente tenta resgatar coisas como o Kiuri falou que estão um pouco esquecidas que não se toca hoje em dia por exemplo a gente toca uma música do Boca Livre que eu acho que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida que é o Chegou no Vento toca um pouquinho é, vamos lá Kiuri e pela estrada que me leva a Maceió eu descobri você contando estrelas há muito tempo que eu andava só no mesmo chote a coisa feiticeira não sei se foi o canto do Thier não sei se foi o aro do ar que me prendeu nos teus carinhos lá um dia eu volto e volto pra ficar chegou no vento a voz de um cantador 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 Pois é, e a gente toca Geraldo Azevedo, toca Sivuca, o Seu Valença Até Djavan também, que tem uns forrozinhos, tem um shotzinho muito bacana do repertório dele Que muita gente talvez não conheça, mas a gente faz E claro, né, Gonzagão, porque Gonzagão é o ícone, né? Não pode faltar, acho que uma festa junina sem uma música de Luiz Gonzaga Forró sem Luiz Gonzaga não existe, né? Não pode Fiquei sabendo que você tá namorando, fiquei sabendo que você vai se casar Desejo sorte, luz divina em seu caminho, que você venha ser feliz por toda a vida Vou desse jeito nas estradas desse mundo, trago comigo teu olhar, minha lembrança Tenha consigo a esperança em suas mãos, dor do união é um elo para uma aliança Boa sorte, Madalena do Cruzeiro Boa sorte, Madalena do Cruzeiro Boa sorte, Madalena do Cruzeiro Música 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 Tchau, tchau.